O FIM DE ANO É O PESADELO DO CAZEIRO. DELICIOUS, DELICIOUS. Ela é vegetariana, Amadá. Ah, tadinha. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo essa porta nesse ônibus. Esse ônibus deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável? Sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Madá, você ia diga, foi preso. Ah, para com isso. Eu falo que ele olhava a mão de todo mundo. Madá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar morando com essa cara, não. Porque eles não depositaram nada, eu estou praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, eduquei tanta gente. Não soube educar meu próprio filho. Pessoal, eu conversei com o Edgar. E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. A única coisa que o Edgar pede é um pouco de compreensão nesse momento. Oi, meu amor, pode chegar. O patrão ficou maluco, hein? Olha os budas. Aqui, a minha esquerda, essa primeira casa com tapume é porque confiscaram os bens, né? Essa é daquele cara do negócio do helicóptero, preso. Ih, vocês deram sorte. Olha ele ali, pega, pega. Tem que estar preso, mas é domiciliante. Você me irrita com essa tua alegria. De onde é que você tira isso, hein? Oi, Edmilson. Eu não estou sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio? Condução coercitiva. É só coercitiva. Tá? É só isso aí. É só... É só isso aí.